Hey, bem-vindos ao Talkers Test, o podcast dos livres, inquietos e inspirados. Eu sou a Teacher Mari e hoje a gente tem um convidado especial, o Júnior, que foi aluno aqui da Talkers e vai compartilhar um pouquinho da jornada dele no inglês e as experiências dele em viagens também. Júnior, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi Mari, tudo bem? Eu agradeço, agradeço ao convite, é um prazer estar participando aqui desse compartilhamento aqui com vocês e a minha jornada começou, digo, há anos atrás, ano de 2016, eu acredito, foi quando eu fiz a primeira viagem internacional pra Punta Cana, se não me engano, e isso foi pra Punta Cana, um país que falava espanhol. Mas nessa viagem eu percebi a necessidade de falar o inglês, porque lá muita gente falava inglês e eu, poxa, eu não falo inglês e eu acabei me apertando, né? Então, quando eu voltei, como? Eu imagino. É, aí eu acabei passando uns apertos, aí quando eu voltei, eu disse, não, tenho que dar, tenho que começar a estudar alguma coisa pra... porque eu me apaixonei por viajar, né? Desde então, nessa primeira viagem. Então, eu disse, não, o inglês é pra mim, é necessário, né? Muito bom. E tu fala inglês e espanhol ou só inglês? Eu falo inglês e espanhol, um pouquinho de espanhol não muito bem, que nem eu falo inglês, e agora eu tô aprendendo italiano também. Me apaixonei pelas línguas e agora tô diversificando. É. Às vezes fica mais fácil, né? Depois que a gente aprende a primeira e vai indo pras próximas. É, tu vai pegando o jeito, né? Tu vai pegando, ah, não, é dessa forma que eu aprendo melhor, é dessa que eu... Eu não... Por exemplo, eu sou uma pessoa muito auditiva, então eu gosto muito de ouvir, eu assisto filmes, eu pego músicas, eu acabo pegando desse sentido. Não é no lendo que eu pego muito, então isso é uma coisa que me ajudou muito, eu acabei percebendo no inglês que me ajudou muito, então agora no espanhol também me ajudou bastante, no italiano, então agora tô pegando o jeito muito mais fácil, né? Muito bom. Júnior, só pra gente dar um geralzinho. Conta pra gente quantos anos tu tem e quais lugares tu já viajou para, assim, pode ser bem resumido. A gente vai falar mais. Então tá. Eu tenho 26 anos e eu já viajei pra Punta Cana, como eu disse no início, minha primeira viagem, que eu senti a necessidade do inglês. Fui pro México também, fui pra Cancún. Eu fui pra Los Angeles, pra Miami, pra Orlando, pra Nova York, Chicago, Madison, as principais cidades conhecidas, assim, né? E algumas foram a turismo e outras tu fez intercâmbio, né? Isso. Eu fiz intercâmbio em Los Angeles no ano de 2017 e fiz recentemente, eu fiz antes da pandemia, eu fiz pra Madison, no Wisconsin, também nos Estados Unidos, as duas. Muito bom. E, bom, como tu já comentou, tu começou a estudar inglês porque te sentiu necessidade depois de viajar a primeira vez, né? Isso aí. Tem alguma coisa que tu sentiu mais dificuldade no começo ou algo que te motivou, além das viagens, que também te ajudou a motivar, enfim? O que me motivou é que eu sempre fui uma pessoa que gostou de viajar, isso é a verdade. E eu sentia essa necessidade. E também, né, por conta de trabalho, do futuro, que o inglês é uma língua que, né, onde é que tu for é o básico, né? É o básico, então, não é todo o país que fala, mas é todo o país que tu vai conseguir alguém que fala. Então, eu disse, não, o inglês é pra começar a melhor coisa, né? É uma língua universal, né, a gente fala. Universal. O português vai conseguir se comunicar. Isso aí. As viagens que tu fez, tirando teus intercâmbios, que acabam sendo um pouco mais longos, né? Quanto tempo, mais ou menos, elas duraram? Então, em torno de 15 dias, 10 a 15 dias, a maioria delas. E tu geralmente vai com a tua família, né? Geralmente, eu ia com a minha família, sim. Até eu fazer 18 anos, eu viajava muito com a minha família. Hoje, já eu viajo mais sozinho. Eu tenho um perfil que eu gosto de viajar mais sozinho, né? Eu também, eu amo viajar sozinho. É a melhor coisa, porque são muitas outras oportunidades, né? Tu acaba viajando sozinho, tu acaba se obrigando a conhecer pessoas novas, né? Tu acaba querendo conhecer pessoas novas, tu fica mais aberto às possibilidades, ao conhecer mesmo a cultura, a entrar dentro da cultura do lugar que tu tá indo. E nada melhor do que tu conhecer pessoas locais ou pessoas que também estão visitando pra essa troca de experiência, né? E é um processo de autoconhecimento também, muito legal, né? Quando a gente viaja sozinho. É muito, é muito. Tu acaba descobrindo um lado que tu nem sabia que tinha, coisas que tu nem sabia que tu gostava. Tu acaba descobrindo e explorando isso, né? Nesses lugares que tu já foi, tu tem um que é teu preferido, assim, tipo, top one? Ah, Mari, agora tu fez uma pergunta bem difícil. É complicado, né? Eu te entendi. É complicado, não tem como escolher um lugar, assim, favorito, porque cada um tem a sua particularidade, tem o que tu gosta em especial. Assim, se eu te falar, por exemplo, eu gosto muito de Los Angeles, é uma das minhas cidades, assim, preferidas. Amo, amo Los Angeles, mas não só Los Angeles, eu gosto do entorno de Los Angeles, as cidades que tem ao redor, diversidade que tem. É um lugar que tu tem praia, um lugar que tem montanha, um lugar que tu tem neve, um lugar que tu tem deserto, um lugar que tu tem cidade. Tudo que tu quer, tu tem aí, né? Nessa região. Já por cidade mesmo, eu gosto muito de Chicago, eu acho uma cidade que não é tão falada, assim, não é um dos principais pontos turísticos, assim, mas também é bem ouvida, porque é uma cidade grande. Porque é uma cidade linda, uma cidade limpa, é uma cidade bem diferente. Eu acho que a gente se sente, assim, relacionado a alguns lugares que a gente já foi, e que, exatamente o que tu falou, não são tão famosos ou tão explorados, às vezes, turisticamente, né? É bem isso mesmo. Porque, por exemplo, falar que Nova York é incrível é quase uma redundância. Todo mundo sabe que Nova York é incrível, né? Exatamente. Exatamente. Eles sabem que eu fui pra Nova York, e eu gostei de Nova York, gostei de tudo, mas eu me impressionei com Nova York, porque eu esperava mais glamour, eu acho, de Nova York, quando eu o conheci, né? Eu fui, eu acho que, com uma ideia super estimada, assim. E quando eu fui pra Chicago, eu acho que o que eu imaginava de Nova York é o que é Chicago, sabe? Eu digo hoje que Chicago é a Nova York limpa, porque é uma cidade grande, é uma cidade que tem tudo, não é tão explorada, só que é uma cidade limpa, tu não vê tanta pobreza, tu não vê tanto lixo na rua, mas Nova York é uma cidade que eu amo de paixão também. Eu também. Eu acho que em Nova York a gente acaba tendo isso um pouco de, como tu falou, pobreza, enfim, pelo tamanho da cidade, o quão, enfim, explorada ela é, quanta gente mora, quanta gente visita. E, assim, levando tudo isso em consideração, é óbvio que tu vai ter uma cidade suja, né? Com homeless e todos esses tipos de coisa que acabam prejudicando um pouco, de certa maneira, a experiência que a gente tem ou a expectativa que a gente tinha a respeito também. Sim, com certeza, né? É natural que isso aconteça, porque Nova York eu acho que é um dos principais pontos turísticos, né? Lugares mais visitados nos Estados Unidos, se não no mundo, né? Eu acho que tá entre os tops mais visitados, né? Eu acho que é meio unânime tu perguntar pra qualquer pessoa que lugar que tu nunca foi na vida e tu gostaria de ir, eu acho que... Nova York. Sei lá, nove de dez pessoas vão falar Nova York. Nova York, Paris e mais alguma. É, talvez seja mais ou menos isso. E, durante todas essas viagens que tu fez, teve alguma dificuldade que tu passou que ficou mais marcada, relacionada à cultura ou à comida, algo do gênero? Eu não vejo como dificuldade. Eu vejo como uma questão um pouco cultural, né? Não dificuldade, assim, culinário eu sempre fui uma pessoa muito aberta, assim, a provar coisas novas, mesmo que eu não goste, eu provo e tá ok. Se eu não gostei muito, tá ok, né? Vou me experimentar nisso aí, não tem problema. Mas eu acho que no início, né? Antes de fazer uma viagem, antes de fazer um intercâmbio assim, a gente tem essa ideia, né? De que o mundo, ele é como é aqui, né? E quando tu sai, tu acaba vendo o que não é. E daí, com isso, tu acaba tendo que... No início, tu acaba patinando um pouco, né? Pra não, tá? Tu tem que ter um pouco de jogo de cintura, tu tem que ter um pouco de... Tu tem que saber relevar algumas coisas, tem que... Que o mundo não é só aquilo que tu tá acostumado a ver, né? O mundo é gigante, tem inúmeras coisas, inúmeras coisas, inúmeras maneiras que as pessoas fazem as coisas, que as pessoas vivem. Eu acho que no início isso foi um pouco difícil. Hoje, já quando eu viajo, eu sei, né? Eu vou com a mente aberta de... Ó, eu tô indo pra um lugar diferente. E eu tenho que adaptar o lugar, né? O lugar não vai se adaptar ao meu jeito de ser, né? Exatamente. Eu acho que a gente aprende muito exatamente o que tu falou, era o que eu tava pensando, a semente aberta, assim. A gente morando aqui em Farroupilha, por exemplo, uma cidade pequena, no interior do Rio Grande do Sul ainda, assim, né? Tem nem 80 mil habitantes. Quando tu sai daqui, eu acho que a nossa cabeça quase explode, assim, de ideia e... A gente percebe que é muito além do que a gente vive realmente. A gente não vive nada aqui, né? A gente não tem experiência, assim, pouquíssima também. Sim. Não, e a gente se sente mais powerful, né? Mais empoderado. Porque a gente pensa, poxa, se eu tô aqui, se eu conseguir chegar aqui, poxa, aí eu posso conseguir mais, eu posso fazer mais coisa, eu, sei lá, eu posso conquistar mais do que eu espero e dar um ânimo maior, né? Até quando tu volta de uma viagem, assim, tu se sente mais... Mais empoderado, né? Eu tava... Eu gravei um podcast com a Ana hoje de tarde sobre o meu voluntariado na Tailândia. E uma das coisas que eu falei foi que foi minha primeira viagem internacional e quando eu voltei, eu me senti muito autossuficiente, sabe? Eu falei, nossa, eu fui pra Tailândia, eu fiquei lá dois meses, eu sou capaz de fazer qualquer coisa agora. Tipo, o mundo é muito pequeno pra mim. Se eu cheguei até lá sozinha, meu Deus, aqui eu me viro, eu faço tudo. Exatamente isso. Exatamente. E tu fica com mais vontade, né? Oi? E tu fica com cada vez mais vontade de fazer viagens novas e esse sentimento, tu quer sentir isso de novo. Aí tu busca uma viagem nova, tu busca um desafio novo, tu vai... É um vício, eu diria. É um vício. Eu lembro que eu voltei da Tailândia num dia, tipo, eu voltei numa quarta-feira. E na segunda-feira eu fui na agência do intercâmbio que eu tinha feito pra Tailândia pra conversar pra ir pros Estados Unidos. E a minha mãe me disse, calma, tu chegou faz cinco dias, eu li eu disse, não, mas eu já quero ir de novo. E a gente vai, é verdade. Antes de voltar, tu já tá nos sites olhando as passagens pro próximo, nem voltou. Exatamente isso. Muito bom. E, Júnior, sobre os teus intercâmbios, o primeiro que tu fez, então, foi pra Los Angeles, né? Isso. Com que intuito que tu fez? Foi estudo? Foi trabalho? Foi os dois? O primeiro foi estudo, porque eu já estudava, já estudava inglês há acho que uns dois anos, eu já estudava inglês no Brasil, ali na Talkers. E eu sentia, né, que eu queria, já me sentia confortável pra fazer uma experiência, né? Porque eu já, meu inglês não era ótimo, mas eu disse, não, já tava, já vou me, já vou me largar. E peguei, assim, fui sozinho também, não fui com turma, não fui, fui sozinho, né? Peguei o intercâmbio, fui lá e fiquei estudando ali por dois meses e alguns, algumas semanas. Tá, então tu ficou dois meses em Los Angeles, isso? Isso. Ficou em host family, como foi? Eu fiquei em host family pelo primeiro mês, eu fiquei em host family, e depois eu fiquei no, aqueles residenciais estudantis, que é, isso, é, aí o primeiro mês eu disse, não, pra me adaptar, já tinha café da manhã, né, tinha janta, pra começar eu vou ficar numa casa de família, depois eu vou ter uma outra experiência, né, na mesma viagem. E acho que até pra ter um pouco mais da vivência local mesmo, de como é a cultura. Claro. E tu resolveu ir bem pra colocar teu inglês à prova e aprender um pouco mais, como foi? É, exatamente, pela curiosidade de viajar também, era um destino que eu queria muito conhecer Los Angeles, ver nos filmes, letreiro de Hollywood, Santa Mônica, Malibu, toda essa coisa, e também pra praticar o inglês, né, que eu já vinha estudando dois anos, e eu disse, não, tá na hora de colocar ele em prática pra ver se eu sei ou não. E aí, no teu segundo intercâmbio, tu foi fazer o Winter Job, yes? Isso aí. O Winter Job, que te ama, né? É, Winter Program, uma coisa assim. Ok. E aí, eu até lembro, eu tava falando pras meninas, porque eu tava pensando em alguém pra chamar pra conversar, e eu lembro que eu te ajudei a fazer teu... Aham, meu currículo. Algo do gênero pra tu mandar. E aí, eu lembro que na época eu também tava na função de ir pros Estados Unidos também, pro meu intercâmbio, e a gente tava conversando super sobre... Eu lembro. Mas eu não sei como foi tua experiência, eu queria que tu me contasse, porque deve ser muito legal. A minha experiência foi, acho que foi incrível, tanto quanto a tua, só que a minha foi de menor tempo, né? Porque a questão da pandemia também, acabei ficando três meses só, né? Não deu pra prorrogar por conta da pandemia, mas foi uma experiência incrível, assim, eu nunca tinha, né, trabalhado pra outras pessoas, eu sempre trabalhei em família, né, aqui com meus pais e tal, e eu nunca tinha tido um chefe, nunca tinha até trabalhado, fui trabalhar num restaurante, nunca tinha trabalhado numa cozinha, nem sabia cozinhar, ir lá no restaurante de mac and cheese, né, eu nem sabia o que era mac and cheese direito, fui lá e no início foi uma experiência legal, comecei, assim, bem baixo, comecei lavando louça, depois fui crescendo, fui trabalhando aí atrás no prep da cozinha, preparava os ingredientes, fazia isso, aí, enfim, eu já tava no início, assim, abrindo o restaurante, preparando todos os ingredientes antes de abrir e tal, foi uma experiência, assim, que eu acabei até crescendo no meu trabalho em três meses, assim, foi bem legal conviver com as pessoas de lá, ter os colegas, tá emergido, né, nessa cultura totalmente do inglês, numa cidade de interior, né, porque o Winscow, assim, por ser, por ser, desculpa, o Madison, por ser a capital do Winscow, assim, é uma cidade muito pequena, né, não sei ao certo número de habitantes, mas é uma cidade pequena, uma cidade interior, né, então, é bem diferente também desse contraste diferente de Nova York, de Chicago, né, cidade grande para uma cidade pequena, onde só praticamente tinha locais, né. Aí tem um mosquito aqui. Tu disse que tu ficou três meses, era para tu ter ficado mais? Era, era para ter ficado um tempinho a mais, mas por conta da pandemia, aí começou esse fecha para cá, fecha para lá, e acabei tendo que, tendo que voltar. Tá, e daí tu foi durante o nosso verão, mais ou menos nessa época, né? Isso, eu fui em dezembro, na metade de dezembro, porque esse programa, ele é um programa destinado para estudantes universitários até uma certa idade, eu não me lembro se é 27 ou 29 anos, tu tem que se enquadrar nisso, tu tem que estar cursando, né, tem que estar matriculado numa universidade, e preencher todos os outros requisitos também, né, mas esse é um deles. Então, é durante as férias da faculdade, então eu fui ali logo que terminou as aulas da faculdade, de dezembro, e voltei, voltei em março, né, acho que esses três meses. Sim, muito bem. E daí, o que que tu falou, que tu trabalhava num restaurante, né? Mas era em algum resort, tu disse que algo do gênero, ou era só um restaurante mesmo? Era só um restaurante mesmo, era uma rede de restaurantes que só tem no Wisconsin mesmo, ali no estado do Wisconsin, e tem, acho que, uns quatro restaurantes, se eu não me engano, mas não eram em estações de esqui, assim, nem em resorts. Tinha essas opções também pra escolher, mas geralmente essas opções de trabalhar em estações de esqui ou resorts eram em cidades menores ainda da que eu ficava. Então, eu optei por trabalhar nesse restaurante pelo fato de ser numa capital. Não era uma capital muito grande, mas era uma capital que também me proporcionaria visitar universidades, por exemplo, eu conheci a Universidade de Wisconsin, eu fui em museus, eu fui em teatros, eu fui, né, conhecia coisas que cidade grande também podem oferecer, né? Por isso que eu acabei escolhendo. Teu visto era visto de trabalho? Isso, meu visto era visto de work and travel, isso aí. Porque a gente vai voltar. E esse período que tu ficou, tu ficou em host family também, como no teu primeiro intercâmbio? Como que tu fez? Não, esse período aí eu fiquei num apartamento, que era o apartamento do dono da franquia, um dos apartamentos dele, né, que ele alugava e deixava pra essas pessoas que vinham dos intercâmbios. E nesse apartamento eu morava com outro brasileiro que também trabalhava no restaurante, fez o mesmo programa que eu e acabei conhecendo lá também, não conhecia ninguém aqui antes de sair do Brasil e morava também com outras duas peruanas que eram irmãs que também foram pros Estados Unidos pelo mesmo programa de intercâmbio trabalhar no mesmo restaurante. Mas o cara é bem esperto, não é? Ele te emprega e te aluga o apartamento dele pra tu morar lá. Muito esperto, porque a gente pagava o aluguel ainda por cima. Era descontado tanto, eu não lembro ao certo quantos dólares por quinzena, né, porque o pagamento era de 15 em 15 dias, tantos dólares era já descontado do pagamento pelo rent, é isso aí. Meu Deus, que engraçado. Esperto. Muito esperto, meu Deus. E o que que tu diria que foi o ponto mais importante desse teu segundo intercâmbio? O que que foi mais especial? O que que tu mais gostou? E o que talvez não foi tão legal assim, se teve alguma coisa? O que eu mais gostei de verdade foi conhecer a neve. Eu nunca tinha viajado pra um destino de neve, nunca tinha visto neve assim, então o fato de ter passado um Natal na neve, toda aquela ideia do filme, né, que tu acaba vendo passando a vida inteira assistindo isso na TV, foi assim o mais legal, o mais legal foi a neve, foi o esqui, foi o patinar, foi fazer isso na verdade, é, toda a magia, né, envolvida. É, a magia termina logo quando a neve começa a derreter, né? É isso aí, isso aí, quando começa a ficar suja, ou quando tem que ir pro trabalho, e daí não limparam a calçada ainda, e daí tu tem que ir a pé, né, porque tu é brasileiro, tu não tem carro, aí tu vai a pezinho, a única pessoa lá no menos 20 graus indo trabalhar de pé, lá escorregando na neve, molhando todo o pé, mas isso a gente não precisa contar, mas isso aí fica aí, fica aí, tanto no Colorado quanto em Nova York eu dirigia, e tu sabe que americanos são grandes acumuladores, então eles não usam a garagem pra guardar o carro, eles usam a garagem pra acumular as coisas deles, então eu tinha sempre que ligar o carro uns 15 e 20 minutos antes de sair de casa pra dar tempo do carro esquentar, descongelar um pouquinho da neve, e eu ainda ia lá com uma vassourinha, tipo um limpadorzinho, pra tirar toda a neve de cima, e tu tem que tirar inclusive do teto, porque se a polícia te para, isso pode inclusive dar multa. Ah é, isso eu não sabia. Quando tu freia, a neve vai cair, né, de cima do teto, isso pode dar multa porque pode causar acidentes de trânsito. Ah, olha, muito bem, não sabia disso, mas faz sentido. Teve algum ponto negativo nesse teu segundo intercâmbio? Ah, eu não diria ponto negativo, eu só, mas uma questão cultural, assim, bem diferente, assim, que eu acabei vendo, né, é que aqui no Brasil a gente costuma, por exemplo, sofre algum acidente de trabalho, alguma coisa, tu ganha remunerado por isso, tu fica doente, tu fica gripado, fica alguma coisa, tu ganha, né, mesmo não estando trabalhando, né, porque tu tá doente e tal. E eu acabei ficando nesse tempo lá, eu acabei pegando gripe uma vez, eu acabei, fiquei bem mal, assim, ali perto do Natal, e, até, eu fui no médico, né, peguei os remédios e tal, mas eu tive que continuar trabalhando, senão eu não recebia, né, e outra vez, eu trabalhando no restaurante, assim, eu cortei meu dedo, assim, cortei uma tampa, assim, no meu dedo, e aí também, eu tive que, no dia que eu saí, assim, já não ganhei mais nada, bati o ponto, tchau, e no outro dia, né, se não fosse trabalhar, não ganhava, não tinha essa questão aí. Não tive que fazer ponto, porque não foi um corte, foi uma tampa, assim, que saiu do dedo, e tirei um pedaço do dedo, e doía bastante, assim, né, e daí limitou um pouco o meu trabalho, né, eu tive que fazer algumas coisas que não forçassem, que não causassem muita pressão, né, porque senão, como a tampa do dedo tinha saído bastante, se eu forçava muito, acabava sangrando, né, então eu tive que, mas mesmo assim, eu tive que trabalhar, porque, então isso, eu vi um ponto não negativo, eu vi um ponto, assim, diferente, né. Eu sei que, pelo que eu vi, assim, das host families que eu morei com, que quando eles fazem o contrato de trabalho, quando começam a trabalhar no lugar, eles já meio que colocam, assim, sick days, quantos sick days eles podem tirar cargos no decorrer do ano? Isso, assim, tá escrito ali no contrato de trabalho, porque isso foi algo que tu negociou meio que previamente, né, do contrário, eu não entendo. É, mas eu acho que é, eu vejo isso, vi muito falando com o pessoal do trabalho também, é que alguns cargos, né, por exemplo, a minha chefe, que era a manager, né, ela tinha alguns diferenciais que os outros não tinham, né, alguns direitos que os outros não tinham. Então, eu acho que, por exemplo, como o meu trabalho não era, não era um cargo, né, que exigisse, que tivesse essas coisas, então, por isso eu acho que eu não tive, né, nenhum auxílio, nenhum suporte nessa questão. Tem algum hábito que tu tinha ou que tu não tinha, por exemplo, aqui no Brasil e que tu passou a ter depois das tuas experiências? Com certeza, com certeza. Hábitos que eu não tinha e agora eu tenho. Eu, agora, eu adoro colocar os, os dressing na, na salada. Sim, colocar molho. Meu Deus, colocar molho na salada, meu Deus do céu. Aqui, eu era acostumado com vinagre ou um azeitezinho no máximo, né, na salada. Lá é vários tipos de dressing, meu Deus do céu, agora eu fiquei viciado nisso aí. Agora eu vou no mercado e procuro o dressing pra colocar da minha salada em casa. E outra coisa é o vício por comida mexicana. Eu também. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Descobri na comida mexicana em Nova Iorque. Eu também. E eu também, em Los Angeles, é muito perto, né, divisa com o México e não tinha muito restaurante mexicano quando eu fui pra lá. E eram os restaurantes mais baratos que tinham pra comer e com comida de verdade, né. Então, eu adorava. ir comendo nos restaurantes mexicanos e hoje eu sinto falta da pimenta, sabe. Aqui, nossa região não tem muita pimenta, aí agora, quando tem oportunidade de colocar uma pimentinha, eu coloco. E os spices também, eu acho, de maneira geral, as especiarias, assim. Sim. Eu acho muito, achava incrível, assim, porque não era American Mexican Food. Era Mexican Food, porque, por exemplo, meu restaurante mexicano favorito era no Brooklyn, pertinho da minha casa e eram imigrantes, que tinham feito aquele restaurante. Então, era comida mexicana, de verdade. Era de verdade, sim. É, tem muita imigração, né, os Estados Unidos é um país que tem muito imigrante, né. Diferente de nós daqui do Brasil, que não tem essa cultura de tantas pessoas virem pra cá, né, tentarem sua vida aqui. Então, eu acho que lá tem tanto mexicano que vai pra lá, tem tanto restaurante mexicano bom que deixa saudade, né. É verdade, não é nem Tex-Mex, é México. É isso aí, é isso aí. Eu concordo. É mexicano pra mim, e assim, a gente até tem um restaurante aqui perto em Bento, mas olha o cardápio deles, não é comida mexicana, não é. Eu fui nesse restaurante também, Mari, num dia que eu dava com a vontade esse mexicano, aí eu cheguei e era, o nachos deles era Doritos, daí eu disse, ah, eu não acredito. Mas sabe que eu já tentei procurar por aqui uns chips, que nem se compra aqueles de canto, assim, tipo, no Walmart da vida, não tem aqui pra vender. É, não, é muito difícil achar. Muito difícil, né. Tu tem alguma outra viagem planejada no momento, ou zero planos esperando o Corona embora? Ai, olha, te digo que isso aí é um grande intensílio. Não tenho planejada, assim, nenhuma viagem internacional ainda planejada no papel, assim, tá, tá tudo certinho, eu comprado, mas eu quero muito conhecer a Itália agora, por conta de eu estar estudando já o italiano, eu, e tá fazendo minha cidadania italiana também, eu, eu quero muito conhecer a Itália, eu quero muito conhecer, como eu adoro o frio também, eu quero conhecer muito o norte da Itália, conhecer essa região dos lagos, das montanhas, então, mas como tu disse, eu tinha o Corona ali, tá, tá complicando um pouco as coisas, fronteira da Itália ainda fechada, essa questão de testes de Covid, quarentena em casa de pegar Covid, ainda tá, tá me deixando assim, um pouco esperando um pouco o internacional, sabe? É, eu acho que tá bem incerto ainda, né, isso aqui deu ainda mais a questão da volta, eu acho que seria o que me preocuparia mais do que a ida, porque, ah, sei lá, tem passagem pra voltar hoje, tem que fazer um PCR, positivo, e aí, né? E o custo pra te ficar esses 15 dias? Ah, é, pois é, e trancado no quarto de hotel, não é? Exatamente, exatamente, tu vai pagar 15 dias uma fortuna pra ficar trancada num quarto, sabe? Então, isso que me deixa um pouco com medo ainda de sair, né, de sair do país, né? Justamente isso que tu falou, a hora da volta pode custar muito caro, né? É, bom, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu também já voltei com um pouco de receio, assim, porque eu voltei em março do ano passado, né, faz quase um ano, e eu já voltei com bastante receio, quando eu fui fazer o PCR pra voltar, eu acho que eu fiz uns quatro, só pra ter certeza que eu ia ter algum a tempo e que ia ser tudo negativo. É, e esses PCRs não são baratos ainda por cima pra fazer? Ah, eu tinha plano de saúde no meu interesse. Ah, então tranquilo. É. Júnior, tem mais alguma coisa que tu quer adicionar que tu quer falar sobre? Eu tenho só uma coisa pra dizer, que eu digo pra todo mundo quando tá em dúvida de viajar, principalmente as pessoas que têm medo de viajar sozinhas. Vão, viagem, se estão naquela dúvida, ah, será que eu faço ou não faço a viagem? Eu já respondo, faça, faça que tu não vai se arrepender, porque é uma das melhores sensações, tu acaba se descobrindo, principalmente se tu viaja sozinha, tu acaba se descobrindo, tu acaba, sei lá, conhecendo um lado seu que você não conheceria ficando aqui, né? Saindo dessa, desse mundo que se tá aqui e achando que o resto do mundo é assim, que as pessoas fora pensam do mesmo jeito que as pessoas que tu tá acostumado a se relacionar aqui, então vá. Eu concordo 100% contigo. Acho que qualquer oportunidade que se tiver de dar uma escapadinha, tem que ir, assim. Tem que ir. Tem que ser já 10 dias, sabe? Não precisa ser um intercâmbio enorme ou algo do gênero, mas a experiência que vale já, né? É, eu também sempre tentei esse meio termo entre trabalho e essa vontade que eu tinha, então é que nem tu disse, não precisa ser muito tempo, né? O tempo que cada um pode, né? O tempo que cada um consegue tirar pra isso, é importante. Bom, pessoal, então a gente quer agradecer o Júnior por ter conversado com a gente, a gente chegou ao final, então, de mais um episódio do nosso Topers Cast e a gente também queria agradecer quem ouviu a gente até o final e lembrem de compartilhar, enfim, essa nossa conversa com os amigos, alguém que também tem interesse de ouvir sobre intercâmbio, experiência fora do Brasil, tudo isso. E muito em breve a gente vai ter novos episódios, tanto no Spotify de outros podcasts, quanto no YouTube e nas lives também. Goodbye, pessoal. Espero que tenha agregado alguma coisa pra vocês. Obrigado, Mari, pela oportunidade e pelo privilégio de estar aqui compartilhando um pouco da vivência, né? E até a próxima. Com certeza, as portas da escola estão se gravando para te voltar sempre. Obrigado. e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma